Da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Esferas do Ministério Público, se reuniram ontem à tarde para discutir o funcionamento dos trens durante esse período de pandemia. O procurador-geral do município, Adelmar Regis, solicitou que os trens aqui na região metropolitana parem as atividades. O trajeto que geralmente acontece entre as cidades de Cabedelo, passa por João Pessoa, passa por Bahia e vai até Santa Rita. Mais de 1.500 pessoas utilizam esse serviço todos os dias. E a paralisação seria uma forma de evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de contágio do coronavírus. Outra alternativa proposta pelo procurador seria restringir o transporte apenas para os profissionais da rede pública de saúde, da rede pública e privada, os profissionais de saúde. Então nós procuramos a assessoria de imprensa da CBTU para saber como é que ficou essa história, mas até agora nada foi definido. Por hora, os trens continuam circulando aqui na Grande João Pessoa. Agora vamos ver como é que está a situação em Patos, que fica no Sertão do Estado.